O polvo é muito simples, o importante é a água estar já a ferver antes de cozinhar o polvo. O polvo deve estar 45 minutos em água a ferver. Para dar aroma à água colocamos os aromáticos. Os aromáticos são um bocado de salsa, cebola e alho. Se for necessário utilizamos o sal, mas até só o sal porque muitas das vezes o polvo é ultracongelado com a água do mar. Portanto é preciso ter algum cuidado. Depois de estar a cozer durante 45 minutos em água a ferver nós retiramos e deixamos arrefecer dentro da própria água. Para a guarnição a batata, a batata é cozida com pele. Depois da cozida retiramos-lhe a pele, preparamos uma frigideira com um pouco de azeite e alho picado. Juntamos a batata, vamos esmagando a batata com um garfo ou com uma colher, para deixar, não vamos fazer puré, vamos deixar mesmo pedaços de batata. Vamos colocar um pouco de paprika, o cebolinho quase no final, temperar com sal e pimenta e finalizamos. Depois do polvo estar frio e estar tenrinho nós cortamos os tentáculos. Preparamos um tabuleiro com azeite, com um pouco de alho e cebola, umas folhas de louro, um pouco de pimenta, se for necessário. Colocamos os tentáculos e colocamos a confitar no forno. Depois de confitado é empratar e bom apetite. Colocamos os tentáculos e colocamos um pouco de alho e cebola, um pouco de alho e cebola, um pouco de alho e cebola. Colocamos os tentáculos e colocamos um pouco de alho e cebola.